Se você é baiano ou turista e está em Salvador curtindo o carnaval, saiba que a cidade tem muito mais a oferecer do que trios e praias. Pensando nisso, o Aratulam listou alguns lugares para você conferir aqui na nossa cidade e conhecer mais sobre a música e a cultura de Salvador. Se liga aí! Se você está no Centro Histórico turistando ou curtindo as atrações do Carnaval do Pelô, saiba que é de lei bater ponta na Casa do Carnaval, que fica perto da Catedral Basílica, do ladinho do Plano Inclinado Gonçalves. No local, você vai encontrar um pouco sobre a história da maior festa de rua do planeta. Além de uma biblioteca, o pavilhão de entrada mostra alguns itens marcantes da festa, como as guitarras de Belmarques ou uma mortalha do bloco chavantes. Na sala seguinte, você encontra maquetes e esculturas com personagens da festa, como músicos, ambulantes e cordeiros. Na sala, criatividade e ritmos, instrumentos musicais e figurinos usados por artistas no Carnaval são expostos em vitrines belíssimas. Saindo do Pelô e descendo o elevador Lacerda, sem atravessar a rua, você encontra o Cidade da Música da Bahia, que traz muita informação sobre esse importante elemento da nossa cultura. O espaço tem um andar voltado para a música pela cidade, passeando por vários bairros da nossa capital e mostrando os movimentos que surgiram e que tocam na cabeça das pessoas. Em outro espaço, você encontra cabines com a história da música da Bahia, diretamente contada por músicos e artistas. Há ainda espaços interativos e também um karaokê, onde é possível cantar alguns dos hits mais marcantes da nossa música. E o resultado, pelo menos, é muito divertido. Confira a minha tentativa ao lado da repórter Joana Castro. Quer aprender? Pegue uma latinha e bate uma na outra. Tchá, 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 tchá. Segure o reggae, não sossegue-se e entregue essa viagem louca, louca, louca. E aí, quer conhecer mais sobre a cultura e o Carnaval de Salvador? Acesse o aratuom.com.br para saber mais detalhes e conferir a programação desses equipamentos nos próximos dias. Não parece, não? Não parece, não?